Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal e hoje o vídeo é sobre comprinhas Então, hoje eu vou mostrar tudo que eu andei gastando por esses dias Mas antes de começar o vídeo, não se esqueçam aqui de se inscrever aqui embaixo no canal E já clicar em gostei aí pra mim E também me seguirem lá no Instagram, que eu sempre estou por lá Então vamos começar esse vídeo, vem comigo Bom, vou começar mostrando as coisas que eu comprei E eu vou mostrar algumas coisas que eu comprei na perfumaria E aí eu vou falando o preço pra vocês Eu comprei essa colinha aqui, que foi R$24,80 É uma cola de cílios Eu já usei, já, acabei de colar meus cílios com ela Não sei se ela é super potente, mas fala que dura 48 horas e não descola por nada Então eu comprei pra provar e vamos ver Aí outra coisa que eu comprei foi esses cílios puxiços da Kiss Eu peguei esse modelo aqui pra testar, tá vendo que ele é bem fininha Que é a bordinha aqui, que eu gosto muito E ele tem uns tufinhos um pouquinho mais grossos Eu paguei R$19,60 nesses cílios E vamos ver, né? Não testei ainda Mas eu achei ele tão lindo, eu acho que eu vou amar E eu não resisto a cílios puxiços, eu sempre tenho que comprar Outra coisa que eu comprei foi esse batom da Vult líquido Olha a cor disso daqui Gente do céu Eu já usei, eu achei ele lindo E eu paguei R$19,99 nesse daqui da Vult A cor é a número 7 Eu só não vou passar agora porque eu já estou com batom Mas eu amei tanto a cor Ó, vou até mostrar aqui pra vocês Olha a cor, é um vermelhão mesmo Eu fiquei apaixonada pelos batons da... Quando a Mari Maria passa e fica aquele vermelho na boca dela E ela não tem aquela boca gigantesca Ela tem aquela boca fininha, mas eu acho que fica tão bonito nela E acabei comprando, imitando ela e peguei um vermelho da Vult Outra coisa que eu comprei foi esse esmalte da Anitta Eu paguei R$4,99 A cor é... Olha o nome da cor do negócio Acho que esse aqui é o Poder Cremoso Acho que deve ser isso aqui R$32,00 Olha o vermelho disso daqui Eu preciso fazer a unha, gente Mas eu não tive tempo Comprei o esmalte, mas ainda não usei Outra coisa que eu comprei também Foi esse aqui da Eudora Que é um... Living É... Thermo protetor Ele é muito cheiroso Uma das coisas que eu mais gostei dele é o cheirinho E ele contém óleo de arganha Queratina E eu paguei... Se eu não me engano eu paguei uns R$29,00 nele Esse daqui eu não vou lembrar o preço, gente Porque já faz um tempinho Mas é muito bom e não foi muito caro Eu uso sempre quando vou... Depois... É... Depois de lavar o cabelo Eu passo ele um pouquinho E aí eu seco o meu cabelo Então... Falando isso... Essa semana eu vou tingir meu cabelo, gente Tentar mudar um pouquinho Outra coisa que eu comprei da Eudora também Foi esse batom aqui Vou mostrar aqui pra vocês a cor dele Olha que cor linda Eu amo esse tipo de cor Que é um rosa meio nude E a cor dele aqui... Hum... Deixa eu ver aqui qual que é É o nude exuberante É um nude mesmo Eu amo... Esse tipo de cor Eu acho super lindo, lindo, lindo É o preço também, não vou lembrar Mas não era muito caro Outra coisa que eu comprei Que eu vou mostrar aqui pra vocês Foi na Boticário Eu comprei aquele... Comprei aquele delineador em roller Eu já fiz resenha aqui no canal Então se vocês quiserem ver aí Eu vou deixar aqui Aqui em cima No izinho Em algum lugar Esse delineador foi R$52,90 Carinho Achei bem carinho Mas ele é bem legal Aqui que ele faz aquele traço fino Eu fiz uma resenha dele no canal Falei que eu gostei Mas não amei Mas se você quiser assistir a resenha inteira Clica aqui no izinho Pra você ir lá ver Comprei esse aqui Outra coisa que eu comprei foi este bronzer É o bronze golden flower Esse aqui Olha só como é lindo Eu já tinha usado ele, gente Aí eu comprei agora Porque eu fiquei muito louca E comprei a cor Eu amo bronzer Eu sou viciada em comprar bronzer E ele tem várias cores Mas aí quando você vai passar Você mistura assim Juntinho assim com o pincel Aí você passa E eu acho que ele dá uma cor super legal Nesse daqui eu paguei R$79,90 Não foi barato Mas aí comprando esses dois produtos Da linha da Make B Eu ganhei esse daqui Que eu já joguei a caixinha fora Mas aí eu ganhava esse kit de sombra Que é um bilás roxinho E um rosa Que eu gostei bastante E o valor dessa sombra Era R$63,90 E eu ganhei de graça Na Boticário Então valeu muito a pena Sai ganhando Aí eles me deram também Umas Uns negocinhos de perfume Aqui pra eu estar esmentando E sinceramente Nem senti o cheiro ainda Mas Logo mais irei ver Outra coisa que eu comprei Foi lá no Torra Torra Quem disse que eu não compro Eu tô falando Torra Torra Lógico que eu compro E eu comprei Uma blusinha lá Que é tipo Uma blusinha que eu Gostei assim Que ela é Manguinha longa E olha só Ela é bem caidinha Assim Não sei se vai dar pra Pra vocês Verem Mas Ela Ela é como se fosse Saída de praia Filhão Ela tem esses detalhes Aqui Mais Indígenas E eu amei Eu achei tão lindo Olha só a manga dela Ela fica super bonita No corpo E pra Na verdade Isso aqui é uma blusa Eu comprei O tamanho P Ela foi R$39,99 Mas em mim Ela fica Como se fosse Uma saída de praia Tipo aquelas Saídas Assim Que eu sempre Tô usando Aí eu Tive que comprar Falei pra minha mãe Vamos lá Vamos comprar Porque é muito linda E aí fui lá E comprei Nem pensei duas vezes Outra coisa que eu comprei Eu fui no China Gente Mas eu fui no China Que aqui Onde eu moro Tem vários Chinês Em loja Chinês E aí eu fui Depois fiquei meio arrependida Porque depois eu encontrei Mais barato E da cor que eu queria Mas Fui lá E comprei Não teve jeito Eu comprei esse daqui Que é aqueles letreiros Sabe Que Que acende Deixa eu acender aqui pra vocês verem Ai que bonitinho Que lindo Escrito Love Esse aqui eu paguei R$29 Só que eu vi Alguns China Depois Que tava em torno De R$25 Esse daqui Esse aqui eu paguei R$29 Mas eu encontrei Já por R$25 O mesmo modelinho Aí em São Paulo Deve ter Deve ser bem mais barato Mas Eu não resisti Eu comprei Eu achei tão bonitinho Dá pra você colar Na parede Ou deixar em cima Do móvel Esse aqui Eu não sei ainda O que que eu vou fazer Se eu vou colar na parede Eu vou Deixar no móvel E o outro Que eu comprei Foi esse daqui Que é em formato De unicórnio Olha esse aqui Aceso gente Olha que coisa fofa Eu paguei R$25 Nesse Mas também Em outro chinês Eu encontrei Por R$22 E esse aqui Dá pra pendurar Ó Dá pra pendurar Na parede Que ele tem um buraquinho Ó Você cola mesmo Ou deixa em cima Do móvel Aí você que sabe Você usa A sua criatividade Aí eu comprei Esses dois Negocinhos No China De enfeitinho E Eu gostei Aí eu tive Como eu tô arrumando Aqui ó Vocês podem ver Que ali eu já Dei uma mudada Na luzinha Mas ainda vou mudar Aqui atrás Então tô pensando Como que eu vou fazer E aí Fui lá na Zara Como sempre A gente tem que ficar Louco na Zara Não tem jeito E aí Eu comprei Duas calças Preta mesmo Basicona Que ela é De Ela é tipo Calça leg Eu gosto bastante De calça leg E eu me apaixonei Por essa daqui Que tem uns botões Na frente Pra que linda Ficou meio apertado Gente Mas a gente Faz entrar Essa daqui É a XS E ela foi R$139 Ela é leg Normalzinha Tá ó Não tem muito detalhe Atrás também Não tem detalhe Ela é leg mesmo Só que ela é um leg Mais escuro Mais grosso Então ó Pode ver que o tecido Dela é bem grosso Assim Então aguenta bem mais Porque aquelas legs Que a gente compra Bem fuleirinha Então eu comprei lá E eu gostei bastante Outra coisa Que eu também comprei lá Foi outra leg Só que essa aqui É diferente Ela é uma leg Com zíper E olha como ela é linda Leg também normal Viu gente Não é aquela leg Ela é mais grossa E ela é basicona Também Essa daqui Eu paguei R$109 Lá na Zara E É muito maravilhosa Eu gostei E Fui lá e comprei Falei Ah quer saber De uma coisa tão difícil Vem aqui na Zara Tem que pegar a estrada Tem que pagar pedagem Tem que fazer tudo Então quando eu vou na Zara Realmente eu gasto mesmo Porque Pelo menos Camisa A minha ira Outra coisa que eu comprei na Zara Muita coisa aqui Eu já usei Tá gente Essa daqui Tá até sujinha De maquiagem Não liguem Ela tem uns botãozinhos Ela tem uns botãozinhos assim Ela é uma camisetinha Básica Branca Bem basicona Que ela fica desse jeito Essa aqui eu paguei R$99 Lá na Zara Já usei Tá suja Não reparem Mas ela é uma branca básica Normal Não tem nada demais Só tem uns botõezinhos Aqui do lado E eu fiquei apaixonada Mas eu ok Outra blusinha Que eu fiquei Apaixonada E eu paguei baratinho Foi essa daqui branca Bem basicona Também Eu amo camiseta branca E ela tem um decote V E ela fica perfeita No corpo Vai ficar perfeita No corpo E ela tem um detalhe Aqui nas costas Que é a costura dela Eu paguei R$39 Gente Era muito barato Eu falei Ah na Zara Tem Eu fui na Riachuelo Uma camisetinha básica Também R$39 Falei Ah vou comprar lá na Zara Comprou tudo na Zara Que é melhor Ela está só no lugar Outra blusinha Que eu fiquei chocada Lá que eu comprei Foi essa daqui De unicórnio Gente Olha isso aqui Coisa mais fofa Estampadinha De unicórnio Que linda Eu já usei ela Lógico Já usei duas vezes Mas eu achei tão bonitinha Olha só os unicórnio Rosa com azul e branca Me arrependi De não ter comprado Mais uma Sabia? Trazer Repetida Essa daqui Foi R$39 Também Lá na Zara Estava na promoção Aí eu fui lá E peguei E já falei Ah não Ela tem que pegar Né Outra blusinha Que eu comprei Também Lá na Zara Foi essa daqui Que eu amo Comprar blusinha branca Ela tem uma pérola Aqui ó Na manguinha Olha que coisa mais linda E ela fica Tipo aquelas manguinhas Um pouco mais larga E ombro caído Assim É nesse estilo Mas ela não fica Ombro caído Tá gente É só pra vocês entenderem Essa daqui Eu paguei R$99 E Ela é linda Eu não usei ainda Provavelmente eu vou usar amanhã E Também o que eu comprei Lá na Zara Foi Por último Estes shorts aqui Olha Que coisa mais linda Na verdade eu comprei esses shorts Pra sair E pra trabalhar Eu achei ele Tipo um social Bem lindo Assim Sabe Ele deixa o corpo Super legal E ele é um xadrezinho Mas que combina com tudo E ele é o tamanho S Eu paguei nele Deixa eu ver Que eu também não sei Eu paguei R$179 Nele Mas gente A qualidade disso aqui É muito boa R$179 Eu até Vi um outro preto Mas não deu Certo Não ficou muito bom No meu corpo Então eu levei Esse daqui O cinza E eu fiquei apaixonada Então foram essas Minhas compras Pessoais Não comprei muita coisa Porque ainda tem No Natal E eu vou comprar mais Lógico Mas Só pra vocês Ficarem por dentro Do que eu andei comprando Por enquanto Então é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostaram Clica aí em gostei Não se esqueçam Aqui de se inscrever Aqui embaixo No canal E já deixar o seu Super like Aí pra mim E também me seguir Lá no Instagram Que eu sempre estou por lá Tá bom? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau